Boris Johnson chegou a dizer que preferia morrer numa valeta a ter de pedir um novo adiamento do Brexit. Agora o governo de Boris Johnson diz que vai pedir a Bruxelas um novo adiamento do Brexit, caso não haja acordo até dia 19 de outubro. Esta informação surge nos documentos do Executivo britânico enviados a um tribunal escocese que examinava um caso relacionado com o Brexit. A lei adotada pelos deputados da oposição pode obrigar o Primeiro-Ministro a pedir mais uma extensão. O conteúdo deste documento surpreendeu os líderes da União Europeia, incluindo o Primeiro-Ministro irlandês. Prefiro que se chegue a um acordo e que isso aconteça até meados de outubro. Mas se o governo do Reino Unido solicitar um adiamento, vamos ter de avaliar. Mas acredito que a maioria dos países da União Europeia só o aceitará se houver uma boa razão para isso. Bruxelas está nesta altura a estudar o mais recente plano de Boris Johnson para um acordo do Brexit, mas é pouco provável que aceite e os sinais de conflito em Downing Street não estão a ajudar as negociações. Obrigado. Obrigado.